A Prefeitura de Gaspar trabalha com o objetivo de melhorar o trânsito e oferecer vias alternativas que possibilitem a mobilidade urbana. A melhoria nas vias de ligação entre bairros já é uma realidade nas ruas Inês Barom, no Coloninha, José Anastácio da Silva, no Gaspar Grande, Leopoldo Alberto Tirã e parte da rua Fernando Kraus, no Gasparinho, já foram pavimentadas. A construção do viaduto da Avenida das Comunidades é uma obra no valor de R$ 1,9 milhão, com contrapartida do município de aproximadamente R$ 400 mil. O projeto prevê um elevado na Avenida das Comunidades e uma ligação entre as ruas Mário Vanzuíta e Frei Solano, nos bairros Centro e Gasparinho, por baixo do viaduto. Gaspar, 78 anos de conquistas. Foi assinada na manhã desta sexta-feira a ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção da Ponte do Vale, que fará a segunda ligação das margens esquerda e direita do Rio Itajaia Sul, em Gaspar. A solenidade de assinatura contou com a presença de centenas de pessoas, entre autoridades municipais, estaduais e federais, além de membros da comunidade. No mesmo momento, as máquinas da empresa M Martins iniciaram os trabalhos nos terrenos próximos à sede do DITRAN, em frente ao Ginásio João dos Santos. Realmente nós estamos muito felizes porque é uma obra sonhada não só por Gaspar, mas por toda a região. E a gente tem certeza que essa obra irá solucionar em grande parte o problema que nós temos hoje no nosso município de Gaspar, município de Blumenau, porque todo o trânsito pesado, todo o fluxo de trânsito que vem da região de Brusque, Botuverá, de toda essa região que hoje se destina, a Indaial, a Massaranduba, toda a Santa Catarina, passa pelo centro de Gaspar e também pelo centro de Blumenau, porque hoje Ponta Aguda também já é centro. Então, é uma expectativa muito grande que nós temos em realizar essa obra. Nós somos gasparense, nós somos da terra, nós sabemos o quanto que nós sofremos aqui, principalmente transmitido aí pela TV Gaspar, a nossa alegria de termos realmente no dia de hoje, 22 de junho, sendo realizada essa grande obra. Bom, a nossa equipe está muito feliz mesmo, é inexplicável, porque nós trabalhamos aí durante muitos anos mesmo, toda a equipe técnica para conseguir liberar essa obra. Uma obra, só um montante de 42 milhões já diz a importância dessa obra para toda a região do Vale do Itajaí, em especial para o município de Gaspar. Ela pretende melhorar muito a nossa mobilidade, fazer essa ligação da Jorge Laceda com a 470, e além de melhorar o trânsito de passagem, ela pretende melhorar a mobilidade entre bairros do nosso município. A luta política pela construção de uma nova ponte começou em governos anteriores, e teve em sua trajetória manifestações populares e tentativas de comissões formadas por lideranças empresariais tanto de Gaspar como de Blumenau, que impulsionaram os representantes do poder público a conquistar recursos para a execução da obra. Através de uma emenda parlamentar, o município conseguiu a liberação de 19,5 milhões do governo federal para iniciar as obras com uma contrapartida do município. É uma obra há muito que se aguardava, um processo que começou no ano de 2006, como foi apresentado na audiência pública ali na Câmara de Vereadores, e está se concretizando hoje com a assinatura da Ordem de Serviços. A gente espera que a empresa vencedora da licitação faça os trabalhos o mais rápido possível e que a gente possa entregar essa obra o mais rápido possível para o município de Gaspar. 11 prefeitos já se passaram, 52 anos, da construção da primeira ligação entre a mais esquerda e a mais direita do Rio Itajaí Sul. Então eu penso que é um momento histórico para todos nós gasparenses, não só para Gaspar, mas acho que para todo o Médio Vale do Itajaí, que é uma obra que realmente vai unir não só os gasparenses, da mais esquerda e da mais direita, mas também de todos os municípios do Médio Vale e, quiçá, de Santa Catarina. O prefeito Celso Zucco está de parabéns pela insistência de buscar os recursos para que a gente pudesse concretizar essa obra. Acredito que toda a municipalidade gasparensa, a comunidade gasparensa, está ansioso para que essa obra possa realmente acontecer, ser uma realidade para o nosso município. Com certeza vai ajudar todo o Médio Vale do Itajaí, principalmente a nossa cidade, que está carente de algumas obras e essa é uma das obras mais importantes para o nosso município. A obra completa foi orçada pela empresa vencedora da licitação em R$ 42,1 milhões. Agora, as lideranças devem buscar novos recursos junto aos governos federal e estadual para garantir a conclusão total da construção da nova ponte. O deputado federal Décio Lima, que esteve presente na solenidade, garantiu que não faltarão recursos para a ponte do Vale. Primeiro, a minha alegria de poder estar com você aqui na querida TV Gaspar, que produz, através da magia da internet, a possibilidade de nós nos dirigirmos ao povo de Gaspar, às pessoas que estão ligadas com essa inovação maravilhosa que você oferece e dedica ao povo de Gaspar através da sua TV Gaspar. É uma obra que, por outro lado, posso assegurar na condição de deputado federal, que é uma obra executada pelo município, mas com recursos do governo federal, de que os recursos lá em Brasília não vão faltar. E eu tenho certeza que a boa gestão, a dedicação do prefeito Celso, também vai ser implacável para que nós não possamos ter nenhum atraso no calendário. Vamos correr agora contra o tempo para fazer uma obra por excelência, na altura da qualidade do povo de Gaspar, e para que ela possa, o mais rápido possível, fazer com que seja um ponto de encontro, melhorando a vida das pessoas, o direito de ir e vir. É uma obra que, juntamente com o governo do estado, ele já vem trabalhando nessa situação de mobilidade urbana, tanto que há uns 30 dias atrás foi assinada uma ordem de serviço para o contorno de Gaspar. A ponte do Vale, uma obra complementa a outra, e são obras que são muito importantes para escoar todo o trânsito aqui da nossa região. Com início no dia 22 de junho, a construção da ponte tem um ano e meio para ser concluída. Para acompanhar o andamento das obras, foi montada uma comissão de engenheiros do município, além de uma outra comissão formada por lideranças municipais durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. A ponte do Vale terá a extensão de 360 metros e atravessa o Rio Itajaia Sul, fazendo a ligação entre a SC 470, nas proximidades do Centro de Eventos Prefeito João dos Santos, e a BR 470, na entrada do bairro Arraialdouro. A ponte terá quatro pistas de rolamento de 3,6 metros e passeios com ciclovias. Foi um dos projetos que, quando selecionado, nós da Caixa demos a maior atenção, sabemos da importância e do significado para toda a comunidade. A Caixa hoje é o principal repassador de recursos públicos do Orçamento Geral da União. E essa é uma obra que vai trazer muitos benefícios. Não só a mobilidade urbana, como toda a mobilidade de toda a região vai escoar para o Gaspar. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar principalmente a escoamento de produção. Isso que a CIG tanto bateu em cima, inclusive a gente foi um dos primeiros a participar com a ajuda do pré-projeto. Legenda por Sônia Ruberti